Comparando o sistema do povo de antigamente Se nota que hoje em dia tudo está diferente Existe muito orgulho e pouca simplicidade Tá faltando respeito e sobrando vaidade Aí que entra o ditado da vovó Por cima tudo bonito, cheio de florofofó Mas se a gente olhar por baixo É puro trapo e nó Por cima topes e renda Por baixo Deus nos defenda Tem homem que é machão, gabola e papudo Prega moral sem cueca e se mete em tudo Veste a demorrer e sai para a cidade A família fica em casa passando necessidade Aí que entra o ditado da vovó Por cima tudo bonito, cheio de florofofó Mas se a gente olhar por baixo É puro trapo e nó Por cima topes e renda Hum, por baixo Deus nos defenda Essas mocinhas de hoje rebocadas exibidas Não sabem lavar roupa, não sabem fazer comida Enganam os pais, dizem que vão estudar Se enfeitam vão pra rua e se prendem namorar Aí que entra o ditado da vovó Por cima tudo bonito, cheio de florofofó Mas se a gente olhar por baixo É puro trapo e nó Por cima topes e renda Por baixo Deus nos defenda Eu admiro o jovem que trabalha e estuda Gente de futuro e a sorte sempre ajuda Mas o jovem malandro que só pensa em diversão Vira de perna pra cima, não cai nem um tostão Aí que entra o ditado da vovó Por cima tudo bonito, cheio de florofofó Mas se a gente olhar por baixo Hum, é puro trapo e nó Por cima